Ih, gente, morreu. Tá morto aqui o rapaz. Nossa, essa banha ninguém conhece, não. Tem um rabo travando a porta aí? É, no caso, é o meu rabo. Ô, rapão, hein? Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é o dia da pré-estreia de Uma Pitada de Sorte com Fabiana Carla. E claro que eu não podia deixar de mostrar pra vocês essa comédia brasileira que estreia dia 15 de setembro nos melhores cinemas do Brasil. Bora conferir essa Pitada de Sorte? Então, vem comigo. Oi, eu sou a Pérola, mas também sou a Cuca, o Boi Bumbá, a Galinha e a ajudante de cozinha. Servido! A minha vida é um conto de fadas. Ah, sabe? Só que não. Nós temos duas festas hoje. Esqueceu? Claro que não, mãe. E agora com Fabiana Carla, a grande protagonista desse filme. Oi, Fabiana, tudo bem? Tudo bem, meu amor. Feliz que vocês estão aqui. E agradecida por todo mundo estar saindo em casa desse frio pra vir aqui pra São Paulo pra assistir Uma Pitada de Sorte. A gente que tá muito feliz. E a gente quer saber. A senhora já tava super emocionada aqui, tava super feliz. Conta um pouco pra gente. Pra senhora, o que é o filme Uma Pitada de Sorte? Eu gostei com a senhora. Eu gostei do A Senhora. Coisa mais linda, né? É muito bonitinho. Como é que é? Você me perguntou se eu tava satisfeita em fazer o filme, é isso? Desculpa. O que é pra senhora o filme Uma Pitada de Sorte? Olha, e pra senhora o filme Uma Pitada de Sorte é uma alegria. Ainda mais depois de uma pandemia, né? Que tá tudo voltando. Trazer essa alegria mesmo desse filme. Um filme gostoso, leve. Eu acho que é uma bênção. É uma pitada de sorte real. E por que as pessoas devem assistir esse filme? Porque eu acho que é isso. A gente tá num tempo que todo mundo tem que começar a ter alegria de novo. Eu acho que a gente, como arte, promove isso nas pessoas, né? E eu acho que é um filme leve, como eu te disse. Divertido. Que a gente fez com tanto amor. E eu acho que todo mundo vai se divertir. Sair de casa pra assistir um filme que vai sair com alma leve. Então eu acho que a gente vai ter graça. Vai ter um monte de coisinhas que eu não posso dar spoiler. Mas depois você conta pras pessoas que você vai assistir, né? Claro que eu vou assistir. Com certeza. E conta um pouquinho pra gente. Pra senhora. Pra você. Pra você. Tá bem. Pra você. O que é essa virada na vida da protagonista Pérola? Eu acho que tem muitas pérolas na vida. Porque a gente tenta sempre querer agradar a família, tentar agradar os outros. E chega uma hora que a gente para e pensa. O que é que vai me fazer feliz, né? E a gente vê tanta gente fazendo isso. E eu acho que essa coisa da busca do sonho, de realizar o seu sonho, de ter maturidade. A maturidade vai chegando. Às vezes a gente não sabe o que fazer com ela. Então eu acho que a Pérola tá nessa curva. E acho que essa Pérola tem muito o que mostrar pra essa galera toda. Eu acho que tem muitas pérolas por aí. E se você fosse uma comida, conta pra gente qual seria? Então seria um prato cheio. De qualquer comida. Cheio, quentinho, acolhedor. Qualquer comida que tá num prato cheio, meu filho. Pode deixar. Mas com um pouco de sorte, ela vai mudar. Se você fosse uma comida, que comida seria? Um prato cheio. Você passou? Eu faço, eu faço, eu faço. Eu tô feliz. Dão sinhada, felicida. Preparada? É, só que nem tudo é como a gente imagina. Vamos ver se ela é realmente boa. Eu não tenho mais como te proteger. Eu tô pertinho, eu tô chegando. E agora com o Pedro Antônio, diretor do filme. Oi, Pedro, tudo bem? Tudo bom, Igor? E aí? Tô ótimo. Pedro, fala um pouquinho pra gente, pro senhor, como é que foi adaptar esse filme pra Telona? Senhor? É, você tá me avacalhando aqui em um minuto. Foi muito bom fazer esse filme pro cinema. É bom fazer cinema, né? É divertido, fazer um filme pro público. Um filme que conta uma história de verdade, é uma história sobre uma pessoa guerreira, batalhadora, como muitos e muitas desse país. E foi muito bom poder realizar esse filme. É um filme que a gente fez antes da pandemia. E naquele momento parecia realmente muito importante falar sobre isso. E agora parece que permanece importante falar sobre essa coisa de você lutar e acreditar em você e superação. Foi muito legal. E se você fosse uma comida, qual seria? Se eu fosse uma comida, eu acho que eu seria... Cara, tá aí, olha só, que pergunta boa. Cara, se eu fosse uma comida, eu acho que eu seria uma pizza. Porque você pode botar vários ingredientes, eu sou muito indeciso, então eu ia poder botar várias coisinhas diferentes ali pra preencher aquela pizza. Acho que eu seria uma pizza. Obrigado, Pedro. Parabéns pelo trabalho. Valeu, obrigado. Vem. E agora aqui com Ana Brígida, que é a estilista que fez o look da Fabiana Carla nessa pré-estreia. Oi, Ana, tudo bem? Tudo joia, querido. Prazer. Prazer todo meu. Conta um pouco pra gente como é que foi esse processo de criação pro look desse dia. Então, a Fabiana, ela é muito exigente. E nós pensamos em algo que remetesse ao personagem, que se chama Pérola. Então, nós trouxemos esse olhar mais moderno, mais sensível pra um nome que se torna uma joia, que é a Pérola. Muito legal. Parabéns pelo trabalho, Ana. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, prazer todo nosso. Então, fim de setembro, no cinema, duas horas de sorte. É isso aí. É isso aí. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. O filme acabou. Tá super legal e vale a pena conferir nos melhores cinemas do Brasil a partir do dia 15 de setembro. Uma pitada de sorte. Uma comédia brasileira. Vem prestigiar o cinema nacional. É isso aí. Não se esquece de se inscrever no canal, dar o like no vídeo. É isso aí. Tchau. Vem. Sabe como é que é, né? Às vezes, na vida, o que a gente precisa é de uma pitada de sorte. Caraca, dormindo. Vá de novo. Ah! Ah!